Seu canto, o espanto, vem me calar Na sorte, na morte, nesse lugar O escuro dos muros vem me cercar Me tranco, me estanco em meu penar De dia, agonia, vem me infartar De noite, o açoite, vem me marcar Meus medos, segredos, não vou contar Me tranco, me estanco em meu penar Chora teu dia agora Que te devora a vontade de sorrir Deixa que a tua queixa, repare e mexa Com quem não quer te ouvir Faça da tua espera a primavera que há de vir Seu canto, o espanto, vem me calar Na sorte, na morte, nesse lugar Faça da tua espera a primavera que há de vir Faça da tua espera a primavera que há de vir Faça da tua espera a primavera que há de vir Faça da tua espera a primavera que há de vir Faça da tua espera a primavera que há de vir